Bom gente, então vamos construir aqui agora a nossa primeira tabela Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o planejamento da tabela Então você tem que planejar bem todos os campos que você vai precisar nessa tabela Então, tem várias maneiras de criar uma tabela Nós podemos vir aqui, por exemplo, em criar Parte do aplicativo E escolher, por exemplo, aqui, contatos Aí então, além da tabela, está aqui, ele vai criar várias outras coisas Como, por exemplo, consultas, formulários e relatórios Aí então, eu vou selecionar esse aqui, o último, segurar o shift e clicar aqui em cima E vou deletar, apertar delete, porque eu vou usar só esse daqui E vou mudar o nome dele, vou aqui em fechar, fechar E vou renomear para clientes Clicar duas vezes de novo para abrir Então, nesse modo aqui, ele já te dá uma tabela totalmente criada Com todas as possíveis opções que você vai precisar Nós temos aqui, empresa, sobrenome, nome, endereço, cargo, telefone, telefone residencial, celular Isso aqui é o que? Número de fax Esse tipo de coisa E eu quero, então, que você preste atenção aqui em campus Por exemplo, aqui eu tenho a ID A ID, então, é um número de registro Que nesse caso está registrado como numeração automática Que vai adicionar um número automaticamente toda vez que você colocar um novo registro Então, se eu colocar aqui um nome já, por exemplo, João Olha lá, ele colocou já o número 1 Então, se eu colocar outro, vai ser registrado como número 2 Então, eu não quero assim Muitas empresas têm uma forma diferente de registrar um cliente Como, por exemplo, colocar o primeiro nome dele Então, vamos supor que esse cliente que se chama João Silva Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a forma que esse campo aqui é identificado Eu vou aqui, em campus, já está selecionado Em vez de numeração automática, eu vou colocar texto Lembrando que essa numeração automática dá um número para cada registro Se, por exemplo, você registrou 5 pessoas E você resolveu apagar o registro número 4 O número 4 não vai mais poder ser usado Porque ele dá um número único para cada cliente, para cada registro Então, eu mudei isso aqui para texto Porque eu vou cadastrar isso aqui do jeito diferente Muitas empresas fazem o seguinte Elas usam, por exemplo, a primeira letra do primeiro nome A segunda letra do segundo nome Então, JS para João Silva E, por exemplo, o número do CPF ou CNPJ do cliente Por exemplo, 330, 035 Então, eu defini isso aqui Então, como muitas empresas já tem o número do cliente cadastrado Você não precisa mudar isso Então, você vai cadastrar o número do cliente O registro do cliente O registro do cliente Empresa Pizzas João Sobrenome Silva Endereço de e-mail Pizzadojoão Arroba Pizzas.com Estou inventando, tá? Então, em cada campo desse aqui Você vai poder ver aqui em cima Em tipos de dados Qual é o tipo daquele campo E aqui no final Você viu que ele colocou O João Silva E o Silva João automaticamente Porque isso aqui É um campo calculado Que copiou os dados de outro Então Nós temos aqui anotações Também Que é o memorando Que você pode escrever um texto longo Esse aqui, página web Que é um hiperlink Que você pode colocar A página dele aqui E vai ficar como Um link Então, o que você colocar aqui dentro Por exemplo, http Opa P Diz pontos Barra, barra Vai lá Se você clicar aqui Ele vai para a página Carregou o Google aí Então É isso Essa é uma maneira De cadastrar Ou de criar uma tabela Com o Partes de aplicativos Agora Você pode alterar Isso aqui também Se você gostou Desse modelo aqui Por exemplo Eu vou tirar esses dois aqui Posso clicar E excluir campo Ok Vou de novo Para o final Esse aqui também Eu vou tirar Excluir campo Eu gostei disso aqui Então Quero salvar esse modelo Para ser o padrão Da minha empresa O que eu faço Eu vou em arquivo Salvar e publicar Modelo Cliquei duas vezes aqui E aqui você vai colocar o nome A descrição do modelo Você vai escolher Se você quer que esse modelo Apareça aqui Um parte de aplicativo Aparece lá Modelo Blaster Transportes E se você quer incluir Os dados já cadastrados No novo modelo Se você quiser incluir Então É só clicar Quando uma pessoa For utilizar ele Então já vai ter Todos os dados lá Que estão cadastrados Naquele modelo Ok Então essa é uma maneira Obrigado 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 Obrigado